E uma adventista estudante de Campos dos Goitacazes entrou para a história da astronomia como uma das mais jovens do mundo a emprestar o seu nome para um asteroide. Vamos ver. Imagine passar três horas por dia durante um mês observando uma imagem como essa e ficar esperando que um pontinho luminoso se mova. Esse trabalho é realizado há 25 anos pelo Clube de Astronomia de Campos. A análise teve um destaque especial esse ano. Aqui no site da NASA tem um asteroide chamado Bruna Pontes, que é o nome da estudante escolhida para fazer parte do Clube de Astronomia. E com essa oportunidade participou da campanha da Agência Espacial que busca asteroides. Adolescente de hábitos simples, ela é ativa na congregação adventista que frequenta. Inclusive foi em uma atividade da igreja que ela recebeu a confirmação da conquista. Na igreja que eu frequento, as minhas atividades são sonoplastia, diaconisa, faço parte do momento louvor e da recepção. Quando eu recebi a notícia, eu estava na Missão Caleb, quando o Marcelo me falou que ele foi oficialmente reconhecido pela União Astronômica Internacional. Todo mundo sonha tocar o céu de alguma maneira. E colocar o nome da Bruna em um asteroide foi uma forma de reconhecer o empenho da estudante. A gente participou já durante vários anos de um projeto internacional, que é a campanha internacional de busca de asteroides. E nessa campanha, a gente acabou se destacando em relação a outros locais do mundo, a cidade de Campos. A gente coordenou a única campanha internacional da NASA, concurso internacional da NASA, que permite a participação de estudantes de outros países. Nós coordenamos no Brasil. A gente realiza aqui, a gente criou e realiza todo ano um evento internacional de astronomia. E a partir daí, a gente tenta motivar os estudantes, o interesse pela ciência através da astronomia. Bruna revela que nem sempre pensou na possibilidade de estudar os astros. Antes mesmo não tinha interesse nenhum. Eu tinha, assim, muita curiosidade com tudo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E quando eu comecei a participar do projeto, comecei ali a fazer o projeto ali, aí começou a surgir um interesse que eu não tinha. Mas agora, devidamente certificada e com o nome escrito nas estrelas, a adolescente aposta na astronomia. Em breve, Bruna iniciará sua bolsa de estudos num projeto que conta com o apoio e financiamento do Consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, na área de astronomia.